Isis Valverde faz a fila andar e a flagrada aos beijos com Marcos Buais, ex de Vanessa. Isis Valverde fez a fila andar e ao que tudo indica estaria em um relacionamento com o ex de Vanessa Camargo, Marcos Buais. Alerta de novo casal na área. Isis Valverde estaria vivendo um afer com Marcos Buais, após os dois terminarem relacionamentos no passado. O ex de Vanessa Camargo até teria beijado a atriz publicamente durante um almoço. De acordo com a coluna de Léo Dias, do Metrópolis, tudo aconteceu em Paris, onde acontece a Semana de Moda. A morena estava no restaurante do Hotel Costes na capital francesa com a empresária e o maquiador quando recebeu um novo companheiro. Marcos Buais chegou e deu um beijo e um abraço em Isis Valverde. Os dois ficaram em clima de romance durante todo o tempo e foi impossível realizar uma foto, já que o local estava cheio de seguranças. Na mesa ao lado, Leonardo DiCaprio almoçava com modelos, por isso as medidas extremas de descrição. Além das fontes, pessoas que estavam no mesmo estabelecimento confirmaram que houve todo esse comportamento romântico entre a atriz e o empresário. Fim amigável. Isis Valverde terminou o casamento com André Rezende no ano passado. Os dois são pais do pequeno Rael, que possui quatro anos atualmente. O ex-casal celebrou o aniversário do herdeiro em harmonia em uma salão de festas em novembro do ano passado.